Fala galera da EBTV, Thiago Santos Teban, estamos aqui na mansão com o Mad no final do projeto dele e temos aqui também um cara com shape fenomenal que nós vamos estar mostrando para vocês, um cara que já tem um currículo de vitórias na Lens Fisic, está em busca do seu Pro Card, muito provavelmente o Musco Contest em novembro, nós vamos dar uma analisada do shape dele de leve, vamos botar eles para treinar alguma coisa aqui, o médico objetivo de mostrar o shape domingo e ele já está mostrando o shape do Musco Contest, é um cara que tem tudo para novembro, está buscando esse Pro Card e nós vamos estar dando uma olhadinha aqui e tentar ajudar ele de alguma forma para que em novembro ele possa realizar esse sonho dele. Quando você fala que ele tem tudo, é jogado bom, é grana, é rico, é um monte de shape aí. Acabei de conhecer ele, na verdade, já tinha visto algumas fotos dele e tudo, mas pessoalmente eu nunca tinha visto, estou vendo ele agora e potencial, quando eu falo que ele tem tudo, é porque ele tem a genética e o shape, eu não sei o que ele usa, não sei o que ele come, não sei o que ele faz, mas estou falando que estou vendo nesse momento, estou vendo um cara há oito semanas, nove semanas na competição. É, eu estava há quatro meses parado, por causa da pandemia, sem treinar, nada. E conseguiu segurar? Aí mantive na alimentação. Olha, então, por isso que eu estou falando que tem tudo para ser, então o cara com quatro meses parado, voltou, mas ainda tem o que, nove, dez semanas no campeonato? É. Então, nove, dez semanas no campeonato e o shape dele que está nessa linha, já está, sim, não vou dizer que está pronto, mas já está praticamente no caminho para, se fosse competir daqui três semanas, ele conseguiria ficar pronto. Então, é uma linha muito bonita, linha de ombro dele com linha de cintura bem de mens físico, bem apertada, você vê que nós estamos longe da competição, como eu falei, já está amarrada, linha de ombros bem larga, dorsal de frente muito boa, e eu comentei com ele aqui fora do vídeo, vou falar com vocês também, porque a única coisa que ele tem que dar um pouco mais de ênfase, ele conseguir esclocar, agora que ele virar de costas, ele tem uma dorsal muito boa, bem larga também, faz o V, mas essa parte que mede aqui do dorsal dele, e mais inferior, o low back, que os caras chamam, né, que todos os árbitros reclamam dos brasileiros, falando que nós não temos o tal do low back. Uma vez eu fui comentar com uma juíza o que faltava para mim, ela falou, vocês brasileiros não treinam low back? Eu falei, treino, mas ela falou, não, vocês não treinam, porque todo brasileiro de frente é muito bom, e de costas é se desejar. Então, ele não é exceção, mas é muito fácil corrigir isso, já falei com ele algumas coisas que ele está fazendo, mas vamos dar um treininho com ele, com o Mad hoje, e vamos ver no final do treino esse pump aí, como que responde o shape dele, para a gente dar uma outra analisada com o pump, né, que o shape muda. Você viu que o cara está há quatro meses parado, só ganhou elogio, eu estou aqui no final do meu projeto, ela falou, o Mad, tá, tem que melhorar isso aqui. Dois dias para melhorar, né. Tentei até me pintar para pegar o bronze do cara aqui natural, mas... E a carioca, pô. Que me amarelo, né, sei lá, estou parecendo que estou com o... Mas um detalhezinho importante para estar falando para vocês do Mad. Do espinho. Quanto você pesou no último projeto que você fez, Mad? Eu finalizei com 89. Quanto você está hoje? 99 agora. Ou seja, estamos com 10 quilos a mais do que o último projeto que ele fez, vamos apresentar uma qualidade talvez melhor do que ele apresentou, só que com um volume muito maior, ou seja, 10 quilos a mais, você colocar 10 quilos de músculo é uma coisa muito difícil. Mas eu daqui para domingo ainda perco um quilinho ou outro. Não, vai perder uns dois quilinhos de água, a gente vai tirar uma tiragem dessa água aí. É, mas você vê que, pô, o volume de ombro, de braço, o peitoral, o Mad é outro shape, né, então domingo nós vamos apresentar para vocês uma nova versão. Eu vou falar e eu vou falar assim... Ih, ainda não, ainda não, hein? Pode que não. Eu tenho que me pintar aqui, deve ficar destacada nas espinhas aqui ainda, porque eu estou tratando ainda. Então, vamos lá, né, a ideia é tentar melhorar o shape aí, tentar copiar aqui o que eles têm para passar, porque, porra, olha a honra aí, né? Esse cara me passar um treino, alguma dica aí, né? Pelo amor de Deus, leva para o resto da vida. Aí outra, o que você vai mostrar domingo, né, que você vai mostrar para a galera que te sacaneia de preguiça e tudo, é que eu quero ver alguém que fala que ele é preguiça, botar o shape que ele vai estar no domingo. Aí você vai ter direito de chamar o Mad de preguiça, né, mesmo? Caralho, agora sim, né? Vamos lá, o que você tem para passar aí? Vou fazer o quê? Um pouquinho de braço? É, fazer bíceps ou tríceps, eu estou precisando aí. Mal treino bíceps e tríceps? Vamos, posso falar uma coisa? É. Então, treino tríceps e bíceps já tem cinco anos. É, você não treina? Porque as minhas físicas não podem ficar com o braço grátis, porque o braço crescer. O braço está maior que o meu já. É. Mas se ele fazer o braço, o braço perde a linha. É, fica aqui do lado, você engoliu o ombro e foi. É, por causa do ombro. Olha o braço. Ah, não tem cabimento não, eu estou mais alto, né? Tá bom? Você não pode, então? Ah, não, bora, ué. O cara já vem sem muita carga, é só para... É, só para pegar a técnica mesmo e depois eu arrebento sozinho, né? E aí Seis, seis, sete, são tudo. Um, dois, três, 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 cinco, quatro. Pega o médio, velho. Ah, é isso, tá? Vai puxar para a diagonal aqui. Pega de dentro, né? Valoriza um pouco, velho. Tipo, os que nem derrubaram. Pega de dentro. Não, 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 vira para a diagonal. Aí, vai ter assim, puxa aí. Isso aí, tá bom. Isso aí. Deve um pouco mais para cá, vai lá. Aí, já joga para frente um pouco, deu. Tá bom, tá bom, tá bom. É, assim, puxa e joga mais para cá. Ah, tá bom. Agora vai. E joga para fora. A gente sobe, faz um L, desce e joga para fora. Sobe, faz um L e joga para fora. Tem que ser para dentro aqui, assim? Não, não, pode ficar reto. Não, não, pode ficar reto. Não, 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 isso. Então, você ir para fora. Você sobe no L e joga para fora. Tem que trabalhar mais isso aqui. Isso aí. Então, você trabalha muito aqui atrás. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não vamos poder estender muito o treino. O médio já está há dois dias de apresentar o shape. Então, já está com uma parte de glicogênio mais baixa também. Já estamos manipulando um pouquinho a água. Então, não tem por que forçar muito também o treino do médio. E o Dilson também, cara, um cara que é bem físico, que não treina braço há cinco anos. Você falou, né? Então, não tem por que também a gente forçar. Aí chega o médio e estraga aqui, né? Mas tem que fazer conteúdo. Não, mas foi para a gente mostrar para a galera um treino diferente de braço, isso aí, bíceps e tríceps, né? De dois casos diferentes. Um cara que não treina braço há cinco anos e um cara que está há dois dias numa finalização aí que nós vamos apresentar o shape. E aí, espero que vocês tenham gostado do treininho. Foi um treino rápido. Só para vocês acompanhar, hein, Mad? Fala aí para a galera, Domingão. Hoje é sexta, a gravação desse vídeo está sendo na sexta. Domingo aí, eu quero ver. Quero estar diferente ainda. Eu sei que já mudei bastante. A ideia é, sabe, estar um pouco melhor. Você acha que eu vou estar melhor do que os 120 dias, talvez no final lá? Porque a evolução dos 120 dias foi bem bruxa, assim, eu estava gordo, né? Eu estava gordo, mole. Você estava gordo, mas você secou, mas você ficou magro. Sim, eu fiquei magre. Você ficou magro com o abdômen definido. Você está grande, você está com o ombro, você está com o braço, você está com o peitoral e o seu abdômen está com os músculos bonitos. Então, quer dizer, é um shape completamente diferente. O que a gente se propôs a fazer, a gente conseguiu. Então, agora é domingo que você apresentar a sua melhor versão. Dá melhor ainda que falta dois dias ainda, sofrendo, né? Sem comer besteira. Tem vezes que eu mandei áudio para ele, aqui chorando, desesperado, estando o saco. Posso comer? Eu falei, comer o quê, velho? Pô, no meu aniversário, eu cheguei, posso comer um bagulho? E aí ele falou, não pode. A alegria da madruga, né? Caralho, mano. Eu falei, vamos mostrar, vamos ficar mostrar, até o 90 tem chão. Isso aí, valeu. Valeu, galera. Valeu. Aí, ferrou. E 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 aí, ferrou. Obrigado.